Olá, oitavo ano, bom dia, como eu falei pra vocês, hoje a tia vai explicar o oitavo ano e eu também vou enviar para o nono ano também, certo? Pra vocês relembrarem como usa a tabela de cátions. Gente, essa tabela, ela é tabela de nox, né? Na verdade, eu também posso chamar de nox. O nox é a carga do elemento. Esses nox, né? Nós existem os nox fixos e os nox variáveis, certo? Então, pra nós podermos fazer o nome dos ácidos, das bases, dos sais e dos óxidos, nós vamos usar essa tabela, certo? Nós vimos na nossa explicação de química que os ácidos, eles têm três terminações. Eles podem terminar em hídrico, ico ou oso, né? Ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, ácido sulfídrico, né? Então, pra mim saber o nome desses ácidos, né? E das bases, eu vou usar a tabela, tá certo? Ó, vamos conhecer aqui. Nós temos aqui os cátions, né? Com o número de oxidação fixo, que eles não variam, ó, essa é a primeira parte. Na segunda parte, aqui da nossa tabela, ó, o número de oxidação variável, aqui são os cátions, certo? Aqui são os cátions, ó, o número de oxidação variável dos cátions. Os cátions, gente, eles são usados pra formar as bases, certo? São formadas as bases. As bases são formadas, né, ó, pelo elemento, o elemento cátion, né? E pelo ânico, é o OH-, né, ó, pelo OH-, e o ácido, né, como a gente sabe, ele vai sempre começar com o H+, então, o cátion do ácido é o H+, então, o cátion, o H+, ele vai se juntar com um ânion, certo? Essa, essa primeira tabela, assim, as duas primeiras tabelas aqui, essas três, na verdade, ó, elas são os cátions que você vai juntar com a base, certo? Vai formar bases, certo? E agora vamos conhecer a tabela de ânions, ó, tá aqui a tabela de ânions, certo? A gente observa aqui, ó, aqui você vai ter o elemento, o nome do elemento, e aqui o nome do ânion, e aqui o ânion, né, em formato de variável, certo? Ó, alumínio, alumínato, né, tem esse nomezão grandão aqui, que nem me arrisco a falar. O antimônio, né, o metanimonito, né, também falei aqui, antimonito. Então, aqui vai ter todos os nossos ânions, e no verso também tem mais alguns ânions, certo? Então, gente, é, pra nós, vocês observam que os ânions, né, eles terminam em ato, ó, vocês podem ver, ó, ato, eto, né, e alguns terminam em ito, certo? Como é o caso do fósforo, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, mais aqui embaixo, ó, aqui nós temos o fósforo, ó, fosfeto, fosfato, fosfito, a gente colocou aqui de caneta, ó, fosfito, P, ó, 3 menos 3, certo? Então, tem uma infinidade de... Então, por que a tia tá frisando essa questão do ato, eto e ito? Porque vocês vão fazer essa combinação, certo? Pra mim poder fazer o nome do ácido, né, eu tenho que identificar qual é o ânion, né, vir na tabelinha e montar o nome do meu ácido, certo? É, por exemplo, né, tia vai pegar aqui, vamos pegar aqui um exemplo, né, pra gente montar o nome desse ácido, certo? Por exemplo, né, é o HNO2, eu coloco a bica assim, ó, HNO2, certo? Ó, HNO2, beleza? Então, começou com H, já sei que é o hidrogênio, já sei que é o ácido. Então, você vai identificar o elemento central. Quem é o elemento central? É o nitrogênio, tá aqui ele, ó, nitrogênio. Você vai procurar, você não vai encontrar exatamente o jeito que tá aqui, não, certo? Como é que você vai encontrar? Então, lembra lá das ligações químicas? Ó, ele era assim, ó, H mais NO2 menos, ele era assim, ó, certo? Então, o que você, o que você vai procurar? Você tem sempre que ter isso aqui em mente, ó, se não tem nada aqui, é porque aqui era 1, certo? Essa parte aqui é sempre o ânion, o H mais é o cátion, tá certo? Então, tá aqui ele, ó, tá vendo, ó, N, ó, então como é o nome dele, ó, nitrito, nitrito. Então, vamos lá na tabelinha aqui em cima, ó, nitrito. Quando o ânion termina em ito, a terminação do ácido vai ser o quê? Oso. Você vai pegar o nome do elemento e juntar com o oso. Ito, oso. Então, como é que vai ficar? Ácido nitroso. Ácido nitroso, certo? Essa nomenclatura aqui, gente, é para os oxiácidos. Lembrando que os que não têm oxigênio, todos terminam em hidricol, certo? Os que não têm o oxigênio na molécula, se vocês tiverem assistido a explicação, vocês sabem disso. Quem não assistiu a explicação do capítulo, assista. É muito importante, gente. Então, quando tiver o oxigênio na molécula, ele é um oxiácido, portanto, você vai ter que usar a tabela. Ou ele vai terminar em ico, ou vai terminar em oso, certo? Vou ver outro exemplo aqui com vocês. Tá vendo aqui? H3PO4. H3PO4. Ó. Então, você já pensa logo. Ó. Aqui é o ácido nitroso. Nitroso. Certo? Ele estava poupando aqui, não estou escrevendo o nome ácido. Aqui, gente, ó. Se eu for separar H+, a gente vai passar uma atividade para vocês separarem os cátios e os ânions. Para vocês treinarem. Ó. H+, Mas, se esse 3 está aqui, gente, é porque ele era daqui, ó. Então, fica H ou H não. PO4 menos 3. PO4 menos 3. O que você vai procurar, né? Lá no fósforo, ó. Quem é o elemento central? É o fósforo. Então, vamos procurar lá. Cadê o fósforo? Fósforo, né? Um... Aqui, ó. Aqui o fósforo. Contra o fósforo, você vai tacar a sua folhinha na mão. Para você procurar. Elemento central fósforo. Ó. Você vai procurar esse ânion aqui, ó. PO4 menos 3. Está aqui ele, ó. O meu nome dele, ó. Fosfato. Terminiato. Se ele termina em ato, você não vai botar ácido fosfato, não. Certo? Quando o ânion terminar em ato, a terminação é ico. Certo? Então, não vai ser fosfico também, não. Certo? Vocês vão aí dando aí um jeito e vendo como é que fica certo. Certo? Então, aqui nesse caso, vai ficar o ácido fosfórico. 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 Certo? Beleza? Até aí? Então, meus amores, a tia vai mandar um material complementar em PDF. Certo? Para vocês darem uma lida nele. E também a tia vai mandar atividade em PDF. Certo? Então, o cheiro. O cheiro no olho. E qualquer dúvida, é só me perguntar. Pergunte, a tia está aqui para ajudar. Tchau!